Fala galera, beleza no vídeo de hoje estamos de volta aqui com o Need for Speed Undercover no canal A gente tá aqui com o nosso áudio TT, até agora tá aparecendo esse aí do Palm Harbor, sei lá que Coisa que essa eu vou entrar aqui vai falar pra gente vir aqui, eu já mexi, não liberei nada Então não sei porque que eles tão mandando toda hora pra lá cara, vou ter que sair dessa área né Ah tá, só sair dessa área que deve dar outro evento pra gente né galera, também meio burrice minha né Vamos lá, a gente tá com o nosso TTzinho cara, nossa o ronco dele é sensacional cara, beleza Já apareceu outro, já apareceu outro circuito aí também, mas como eu tava falando, o ronco dele, o ronco desse jogo é sensacional Tem o espirro da turbina que é absolutamente incrível E por exemplo, se a gente, quando a gente zerar ele cara, vou atuar um Skyline pra ver esse espirro da turbina que vai ser insano cara Esse espirro da turbina no Skyline, porque o Skyline tem muita turbina velho Se pegar por exemplo o GTR ainda, então o GTR tem mais turbina, o GTR é puro turbo entendeu Então caralho, imagina a turbina naquele carro E na arrancada o TT ele não deixa o giro cortar, ele segura o giro na metade ali Não sei porquê, os outros carros, por enquanto até agora, pelos que eu vi, cortam o giro né, o TT não deixa cortar Esse é um circuitozinho de duas voltas né, bacana, duas voltas eu aprovo totalmente Sai TT, vou deixar ele bater, eu me fudei um pouco também, mas não tem problema Por que que meu nome ali no, no, no ranking né cara, de quem tá em primeiro, segundo, terceiro, quarto Tá player e não vibre né, que no caso é o nome do meu profile né Deveria ser vibre e não, não player né, estranho isso aí cara Depois eu vou olhar se meu nome realmente tá vibre né, tudo mais Que isso cara, meu carro tá pegando um aperto pra esses filha da puta velho Agora tem um pouco mais de top speed né Um pouco mais, 30km a mais de top speed que faz a gente, opa Também tô vacilando velho Também tô, nossa tá foda hein Ficar um tempinho sem jogar cara, joguei o cabo, uma jogabilidade é totalmente diferente Nossa, muda totalmente galera Outro, parece que outra série entendeu, não parece nem que é Need for Speed ainda Olha só cara, essa é reduzida Nossa, espinho que dá na turbina é sensacional, incrível velho O ruim é, os carros são, a física que eu já falei em outros vídeos é muito pesada Igual bati naquele carro ali, parecia que eu tinha batido na parede entendeu Meu carro, a velocidade dele chegou a zero praticamente né Agora tem esse delayzinho de carregamento aí né Pode ser também porque eu jogo em notebook, HD de notebook é um pouco mais lento Do que o HD de PC mesmo né Não sei se o HD do meu notebook é de 7200 rotações ou 5400 Mas HD de notebook geralmente é um pouco mais lento Mas mesmo assim cara, nunca em nenhum jogo que eu tive aconteceu isso Esse aqui tá sendo o primeiro né Isso aí na minha opinião é um eixo de programação do jogo O céu dele é muito bonito, olha lá, vocês podem ver O carro eu dei uma aumentadinha, coloquei o gráfico do carro no máximo agora Então vocês podem ver que o gráfico do carro máximo é esse aí E mesmo o gráfico estando no máximo eu ainda não acho lá grandes coisas velho Sinceramente o Monster Wantage de gráfico ainda é o que mais me enche os olhos né O Carbon também tem os carros, nossa é, o Carbon tem os carros mais bonitos cara O Carbon, o gráfico dele dos veículos são belíssimos assim Ainda mais pra Eco, o jogo de 2006 Esse aqui é dois anos depois né Passou uma geração que é o Pro Street que na minha opinião é um dos piores needs já lançados né Pulou o Pro Street, chegou esse aqui E os gráficos na minha opinião não foram lá, não mudou lá essas coisas Tem gente, muita gente que me xinga aí nos comentários cara Mas eu já joguei esse jogo, sem gravar eu jogo esse jogo no máximo Gravando óbvio que não dá né Porque o Fraps rouba muito mas Sem gravar eu jogo esse jogo no máximo cara E realmente Eu jogo esse jogo e eu jogo o Carbon O Carbon me enche mais os olhos Juro pra vocês Isso aqui do peso dos carros me incomoda demais Só de não estar preso mais a uma velocidade final ridícula igual a do Elise Já satisfaz demais cara Porra vai Olha a turbina cara A turbina é show demais cara Nossa, não tenho nem o que falar Beleza, primeira corridinha aí Quanto de grana já aumentou um pouco Passou pra 4 mil Olha, não apareceu os Driver Skills não hein Queria olhar o nome do meu save velho Depois eu vou olhar isso Mas caralho, eu fiquei até Porque não tá o nome Estranhei, todo jogo fica o nome que a gente colocou né Beleza, The Trap Armadilha no caso Vamos ver Deve ter um videozinho né Por se chamar armadilha tem que ter um videozinho explicando que armadilha que é e tudo mais né Vamos ver Vamos ver aí Palm Harbor Highway Highway O que que é isso aqui? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah velho, o que que ele fez ali que eu não tô entendendo Olha a turbina velho O que é isso? Não entendi não hein Tem que ficar junto com ele Isso aqui é um modo novo cara Nunca tinha visto isso até agora Um preço aqui não necessariamente é uma corrida Bom, na verdade não sei Será que eu tenho que destruir esse carro? Vou destruir ele aqui galera Pra ver o que que acontece Será que eu tenho que destruir velho? Eu não tô entendendo isso aqui Será que não aparecem os objetivos? É, não sei o que que tem que fazer Sinceramente Tipo, eu vou tentar destruir Se não der a gente só segue né É, não dá nem pra destruir cara Deve ser só seguir mesmo Porque destruir não dá não Ah, deu aí ó Beleza, tem que dar uma cacetada mesmo hein É isso aí Isso, show de bola Vamos lá TT Beleza, a gente já descobriu Que tem que fazer Como vocês sabem Sou noob na série não né Mas no jogo Sou bastante noob Então Tem que ir aprendendo aos poucos Não tem jeito Beleza Show de bola Mais um pouquinho já era hein Ah, ele parou já Finish him Ah, lá Mortal Kombat Vamos lá Ah, lá Mortal Kombat Será que tá esperando o Fatality Cara Vamos lá Ué, por que que não Que isso cara Batida não contou Não tem Será que não tem tempo Não tem nada Cara Bom é isso né Ah velho Aí foi Não sei Ele que bateu em mim Tipo Tão burro que é Inteligência artificial Olha Sucesso cara Mas que Que louco Porque não tem tempo Pelo que eu tô vendo Não tem nada Nem estranho isso aí Né Se tivesse um tempo Seria mais desafiador Sem tempo nenhum Cara Foda E eu não tô ganhando Driver skill nenhum Né É Realmente eu não entendo Desse jogo galera Velho Não tô entendendo nada Não tô ganhando Mais driver skills Tá foda hein Vamos lá Vamos esperar ele falar Aqui Vamos lá Mais uma Vou fazendo os negócios Aí vamos ver o que acontece Vamos ver os carros Que a gente vai liberando Né Quero evoluir Pra ver o que a gente libera Eu quero Tô doido pra jogar Com os carros mais Hardcore Né Depois que eu vi A seleção de carro Do jogo Pelo jeito a gente já tomou O que que ele tem que fazer Destruir de novo Take out Hector Ah é pra bater de frente Eu tenho que destruir 3 Cara Será que aqueles 2 ali Vão tentar me atrapalhar Vamos ver Eu não gosto disso aqui não Galera Isso aqui já foge O propósito De ser um jogo de corrida Entendeu Minha opinião Cara Sinceramente Isso aqui Isso aqui eu odeio Na verdade Isso aqui não é um jogo De corrida Você tem que chegar No cara pra bater nele Entendeu Na minha opinião Cara Totalmente desnecessário Eles tentam Isso aqui tenta Diversificar um pouco A gameplay Mas na minha opinião Fica um pouco chato Cara Sério Eu vou falar Você sabe o que eu falo As coisas ruins E boas do jogo Né Cara Eu falo tudo Eu sei reconhecer Os pontos bons E negativos Nossa Olha isso Velho Velho Que isso Vou perder o cara Vou perder o cara Eu bati naquele Filha da puta Me jogou Pra longe Velho É Já era Já Ah não Já era não Deu tempo Deu Deu tempo ainda Velho De Chegar Isso vai custar Que isso Eu não tô acertando Nada Nesse cara Olha lá A hora que é pra acertar Eu erro Você quer lutar Vamos Nossa senhora Que isso Sai lance Cadê o filho da puta Tá aqui Cadê o cara Caiu Será que pegou eles Ah velho Essas batidinhas Não conta Aí Deu Beleza Missão completa Não tô ganhando Ah Você vê Meu driver skills Não muda Não tô ganhando Grana nenhuma Também Ah Pelo menos Tem um videozinho Vamos ver Esse videozinho Bem curto Bem econômico Mesmo Os videozinho Desse jogo Totalmente econômico Que que é isso Mas de boa Vamos lá Não conta O Monstro Antes Vocês lembram Que tinha um videozinho A história Era muito melhor contada Na minha opinião Mas beleza Galera Eu vou ficando por aqui A gente já fez 3 missõezinhas Não vou me estender muito Fazer vídeo muito longo Não Porque fica um clica Para me editar E agora eu estou com Muito menos tempo Para gravar Porque as aulas já começaram Mas espero que vocês tenham gostado Desse video Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Bombardei o gostei E me ajuda a divulgar Beleza Clicando no gostei Nesse E nos outros videos É isso então galera Falou E até o próximo video Fui Tchau Tchau Tchau